Música Abriram inscrições para vagas de dança contemporânea, artes recicláveis, 20 vagas para futsal, basquete e musculação. Quem se interessar pode vir fazer inscrição aqui na Vila Criativa, que o endereço é Praça Rui Ribeiro Couto, sem número. E só trazer como documento comprovante de residência, atestado médico e RG. Música